Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui que é válido para todos os centros de vila, mesmo que tenha pouco tempo que você começou a jogar, é válido para você também, até para a CV13 aí. É um erro que muitos cometem quando vai atacar. É um erro gravíssimo e eu vejo muita gente fazendo isso e se fazer esse erro, cara, que é a coisa principal que você tem que fazer em um ataque, se você cometer esse erro, dificilmente vai dar certo. É 99% de chance de dar merda e você tirar 1 estrela e 2 na cagada. Se gostar não esquece de deixar o like e o like ajuda demais na divulgação do canal, se inscreva no canal e você não é inscrito, ative o sino, compartilhe com seus colegas. Eu vou mostrar o certo de fazer e vou mostrar os erros também, para você ficar esperto aí e não cometer mais esse tipo de erro, que é um erro gravíssimo, gravíssimo mesmo nos ataques. Espero que você goste e que possa te ajudar aí, se você tem dificuldade em usar na hora de atacar. Quando você for fazer um ataque, a principal coisa que você tem que fazer antes de você dropar tropa, antes de você iniciar, é fazer afunilamento. Você tem que afunilar. Eu resolvi fazer esse vídeo porque veio um clã BR aqui na nossa liga e os caras, velho, a maioria. Os caras, tipo assim, é CV13, velho, no mínimo tem 4 anos que os caras jogam e não sabe que tem que afunilar. Os caras não afunilavam. Eu entrava com a rainha aqui, ó, limpava aqui, aí não limpava essas condições aqui do lado, aí a rainha pegava essas condições aqui e ela entrava com o bonde. O bonde entra para cá, só se você não limpar, o que acontece? Se for fazer um kill mal com essa rainha, vai rodar para fora e entrando com o bonde aqui, ó, se a rainha já pegou aqui e você entrar com o bonde atrás, se não pegou essas condições aqui do lado, as suas tropas vão rodar, ó, mas vão rodar para fora. E eles tiravam duas estrelas na cagada. Às vezes era uma estrela. Então mesmo se você for CV2, CV3, CV4, qualquer CV, um ataque, você tem que afunilar qualquer tipo de ataque. Porque como você quer que a sua rainha entre aqui, ó, fazer um kill mal, por exemplo, para entrar aqui, você tem que afunilar, velho. Se você não afunilar aqui, sua rainha pode rodar. E caso sua rainha entre, você vai fazer um ataque de spam. Como a sua rainha entrou, que não adianta você soltar aqui se você não afunilou isso aqui, ó. Agora se tiver afunilado essas laterais, você pode entrar com o bonde, que o bonde vai vim. Porque não tem condição aqui fora, ó. Agora se não limpar essas condições por fora, velho, vai rodar. E vai dar merda. Eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Olha, esse aqui vai usar aqui um auk. Com dragão. E vai fazer um suicide aqui, ó, com o ziet. Para pegar essa teia única aqui e esse disseminador. Olha, entrou com o aquinho, ó. Já soltou um baby para afunilar ali para a rainha não rodar. Já entrou com o rei aqui, ó. Tipo assim, ele quer que a rainha entre aqui, ó. Para pegar o centro de vila. Como ele quer que ela entre aqui, ele tem que afunilar essas laterais, ó. E afunilando aqui, a rainha não vai rodar. Igual aqui, ó. O cara, o que que ele ia fazer aqui? Ele pegava sem afunilar aqui, ó. E ele entrava com o bonde aqui, ó. Com condição aqui, ó. Aí dá merda, velho. Olha aí, ó. Tá vendo? Não tem como a rainha rodar aqui. A rainha vai entrar, velho. Ó, o suicide dele aqui já pegou a TI e o disseminador, ó. Ele vai pegar o centro de vila. Olha o que vocês veem, ó. Aqui como ele vai entrar com o dragão aqui, ó. O que que ele vai fazer? Ele vai soltar um dragão aqui nessa região. Para poder afunilar essas laterais. Para quando ele entrar com o bonde aqui, o bonde vir para dentro. Todo tipo de ataque, velho. Se você... Quando você for fazer, tem que afunilar. Isso tem ser... É uma regra, velho. Para você atacar, você tem que afunilar. Isso aí, ó. É... Para você ter sucesso no ataque, se você não afunilar, você nunca vai ter... Você pode ir de um... De... Sem ataque, você conseguir um PT na cagada. Mas... Se você não afunilar, nunca vai dar certo. Nunca. É verdade. É... Praticamente, você vai ficar aí tirando uma estrela, duas estrelas aí para sempre, ó. Então, todos, cara. Todo ataque que você for fazer, afunila. Afunila top mesmo. Aquela afunilada monstra. Aí você entra com as tropas, velho. Qualquer tipo de ataque. Seja em spam, velho. Spam. Você tem que afunilar. Isso aí é... É a principal coisa no ataque que você deve fazer. Se não dá merda e... E vai ficar nubo para sempre. Hehehe. Vou dar esse outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu vou atacar aqui com... Vou fazer uma entrada para pegar a rei e a rainha de castelo. Para mim atacar com o corredor, ó. Olha o que que eu vou fazer, ó. Pega no canto. Com... Com o mago. Com o mago aqui, ó. Para limpar, limpar. No outro lado um golem e uns magos, ó. Vai limpar, ó. Eu vou entrar com o carro. Eu vou entrando com o carro. E o... E o rei e a rainha. E os lançadores. Se o muro estiver aberto. E eles vão entrar, ó. E eles entrando. E eu vou pegar a rainha. E eu vou pegar o castelo, ó. Ó. Esse aqui é um CV10. Viu? E afunilou. Praticamente toda a minha tropa entrou para dentro. Isso é o bichão mesmo, hein. Porque se não afunilasse para o mesmo que esse tipo de ataque aqui, ó. Dá merda. Você não vai pegar a rainha. Você não vai pegar a castelo. E dropar os corredor aqui. Já era. É merda na certa. Hehehe. Aqui, ó. Ainda ficou uns lava pop vivo. Que a rainha... Olha onde que a rainha foi. E ele chateou muito aqui, ó. No meu corredor. E PTZ, ó. Tá vendo? Se você fazer um afunilamento top. E entrando... Fazendo o certo. E pegando o que você quer. Principalmente um ataque desse aqui. Rei, rainha e castelo. Principalmente a rainha e o castelo. Você pegou, velho. Fez uma entrada. Afunilou. Fez uma entrada top. Conseguiu pegar o castelo e a rainha. A chance de você dar o PT é enorme. Só se der muito azar para não dar PT, mas... Para você ter sucesso no ataque, tem que afunilar. Esse outro exemplo aqui, ó. Ataque de CV11. O Veste CV11. Vai usar pé bobate. Olha aí. Ele vai querer... Ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar aqui com as pecas. Do lançador e as curadoras. O que que ele vai fazer? Ó. Tá afunilando. Ó. Já soltou o Rei aqui para afunilar aqui, ó. Porque ele quer entrar aqui, ó. E como ele quer entrar aqui, ele tem que afunilar essa lateral e afunilar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Entrou o Caspeca com o carro. Ó. Aqui como o Rei já afunilou, o muro vai estar aberto, ó. O bonde vai entrar para dentro, ó. O cara é foda. Para onde ele queria que entrasse, ó. E se não tiver afunilado, o que que vai acontecer? Vai rodar. Hehehe. Tá vendo? Que é simples. Se você afunilar. Se você afunilar top, se você conseguir pôr suas tropas para dentro igual você imaginou. Ah. Velho. Você dá PT fácil aí, ó. É. Não adianta. Só que tem que ter cuidado também. Usar ataque que você domina. Saber o que você vai fazer. O que você planejou. Olha aí. E ter cuidado com os feitiços. Igual aqui, ó. O Pé-Bobá tem que tomar cuidado com o TI, Torro do Mago. Que aqui em cima não tinha Torro do Mago e nem TI múltiplo. Então o Mossego aqui ia ser ótimo, ó. Mas o ideal, o principal, é afunilar. Se você afunilou, certo? E entrou o que você queria fazer. Entrar para dentro da vila. Velho. Você... Só se for muito azar. Para você não dar PT, mas... Mas se você não afunilar um tipo de ataque desse aqui, ó. Se você não afunilar as suas tropas rodar. Uma estrela. Ou duas naquela chorada mesmo. Hehehe. Vou mostrar agora aqui as cagadas. Quando não afunila o que que acontece. Eu peguei essa vila aqui, ó. De exemplo. Nível extremo de CV12, hein. Hehehe. E o cara ainda conseguiu fazer merda num leal desse aqui. Olha que tem lógica. Olha aí. Muro de CV7. Gente. Olha aqui. Para atacar um leal desse aqui, ó. O que que é o certo fazer, ó. Ó. Afunilar aqui, ó. Tem muito ponto de vida aqui, ó. Afunila aqui. Você quer entrar aqui. Afunila esses cantos, ó. Quando você entrar com o bonde aqui, tudo vai entrar para dentro. Só que ele fez o contrário, ó. Olha só aí. O que que acontece se você não afunilar, ó. Ele deve afunilar a lateral. Ele vai afunilar aqui o centro. Ele vai afunilar o centro e depois vai dropar as tropas. Querendo que a tropa venha para você ver, ó. Que burro. O que que vai acontecer aí? Tem condição aqui na lateral, ó. Vai rodar. Olha aí. Ele vai entrar com um monte de tropa ali, ó. Hehehe. Eu usava o DG elétrico na lateral dessa aqui, velho, ó. Afunilava. Só estavam algumas tropas aqui. Afunilava ali. Entrou com um monte de lançador aqui, ó. Querendo que vai lá para você ver, ó. Só que tem condição por fora. Vai rodar um monte, ó. Ó. Entrou com a rainha ali, ó. Ó. Vai dropar o... O CV é cinco estrelas, velho. Vai ripar as tropas que ele vai tentar entrar aqui, ó. Hehehe. Ainda deu cagada que as bruxinhas conseguiu pegar o... O CV. E olha aí. Agora ele vai que vai dropar os... As tropas do... As tropas acabou, velho. As tropas foram ripadas, ó. Hehehe. Ó. Dropou os moncegos. Olha só, velho. Nossa. Olha aí. Congelou. O que que congelou? A torre do mago lá. Olha só. Ó. Aqui, ó. Torre do mago aqui. TI. Meu Deus. Hehehe. 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 Eu vou mostrar outro ali, velho. Nossa Senhora. Aqui é de sangrar os olhos. Olha, olha esse ataque. Aqui, ó. Deve ele afunilar aqui. Afunilava esse canto. E entrava com o bonde aqui, ó. Deve afunilar aqui e entrava com o bonde, ó. Olha o que que ele vai fazer lá, ó. Não vai afunilar essas condições, ó. Não vai afunilar. Ele entrou com o carro lá, ó. Vai tudo rodar, ó. A rainha, o rei vai rodar. A rainha vai pegar... Como o carro pegou a XB, essa rainha vai rodar, ó. Ó. Olha só. Olha o tanto de gigante. Hehehe. Olha aí. Aqui, ó. Vai jogar um pulo e tentar ver se as tropas entram aqui, ó. Mas como pegou aqui, ó. Tem condição aqui de fora. As tropas vão rodar, ó. Não vai entrar. Entrou o GG aqui porque foi em defesa. Mas o lançador rodou. Não entrou aqui pra dentro. Olha a rainha ponte que rodou pra lá. Hehehe. Nesse aqui, ó. Ele usou uma... Um ataque que eu uso. Eu uso de vez em quando. Eu uso com o Yeti lançador. Usando oito terremotos. Que eu uso o terremoto pra... Pra abrir aqui e aqui, ó. E entra com os Yeti. Só o que acontece. Tem que afunilar, velho. Usa a barraca no lateral dessas. Pra pegar essas condições, ó. Tenta afunilar aqui, ó. De alguma forma. E entra com o bonde, ó. Porque não adianta, velho. O ataque é full. Olha aí. As tropas do cara é forte. Olha aí. Yeti full. Lançador full. E jamais, velho. As tropas vêm pra cá, ó. Sem não afunilar. Eles estão de... De consensão pro lado de fora aí, ó. Hehehe. Olha aí, ó. Esse erro aqui, ó. É muito grave, cara. Qualquer ataque que você tem que afunilar. Olha aí. Olha aí. O afunilamento dele foi com duas arqueiras, ó. Hehehe. Ó. Já dropou barraca, lançador, Yeti. Olha aí. Olha aí. A chance de ir lá pro CV, ó. É mínima. Hehehe. Olha aí. Rodou tudo, ó. O pouquinho que consegui... Tentou entrar. Foi ripado, ó. Olha só. Ó. Barraca abriu. Saiu o balão e já era, ó. Olha aí. A merda feita. Hehehe. Se afunilar e jogar as tropas pra dentro, velho, eu uso esse ataque aqui, é bastante forte. Você não é tão bom assim. Dá PT fácil aí, ó. Olha aí. Deu merda. Hehehe. Zero, zero, estrela. Então é isso aí. Espero ter ajudado. Coloque na cabeça, velho. Quando você for atacar, analisa como você vai afunilar. Qual tropa que você dá pra afunilar top. Analisa o lado que você vai entrar e olha o que tipo de tropa você consegue afunilar. Afunila top. E entra, velho. Se você afunilar e entrar com as suas tropas, você vai começar a mitar e dar PT. Então, é o principal afunilamento. Não pode esquecer, hein. Hehehe. Se gostou, não esquece de deixar o like. O like ajuda demais. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ative o sino. Compartilhe com seus colegas noob. Hehehe. E falou. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.